Eu falo galerinha, Michael Zotti na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um episódio aqui, mano, de Roblox, aqui, Drive Empire pra vocês. Não, eu tô aqui, mano, curtindo a minha aquisição, porque o meu xodózinho novo, que se Deus quiser eu vou botar uma dessa na vida real, nosso Deus da pessoa. Então assim, já deixa seu joinha, se inscreve no canal, porque ó só, se liga, interiorzão vermelhão, pá, dando mó voltinha com ela, tá ligado? Tem uma galera aí com uns carros diferenciados, mas tudo eu tenho também, que eu sou rica, tá ligado? 10 milhão, 450 mil, e hoje, mano, eu vou tentar gastar aqui uns 2 milhão na roleta do Roblox, do Drive Empire, e dá uma olhada nas atualizações, beleza? Vamos parar aqui na frente aqui, ó, pra todo mundo, tem um cara de Corvette aqui, mano, desumilde esse cara, é, vem aqui, ó, vou parar aqui, meu, vou parar na vaga deficiente não, né, mano? Nossa senhora, vou ralar essa roda aqui, carer, mano, meu Deus, vou ralar não, pô. Tá doido? Na vida real aí, já tinha dado, vou também, vou parar na vaga dos elétricos não, porque ó, essa vaguinha aqui é pra mim, ó. É, meu, ó, o bicho é grande, viu, mano? Ué, ixi, eu já tinha quebrado o para-choque ali, se fosse na vida real, beleza, aí, se liga na bruta. Mano, ela é muito indecente, ela é, nossa, o cara chegou de McLaren, desumilde você, mano, chegando de McLaren assim. Olha lá, flamenguista, né, flamenguista é desumido, né? Tô brincando, tô brincando, né, não, 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 tô zoando, tô zoando, tá querendo me tomar eu aqui. Mano, vamos dar uma olhada nos carrinhos que veio aqui? Ó, essa, excelente, ó, dia Rio, e aí, e essa tua tara aqui? Essa é a tua tara, não é? Caramba, o carro mais rápido aí, ó, do mundo que não foi contabilizado, eu não sabia, sei não, mano. A senhora Soft veio aqui e gastou um milhão e meio do meu dinheiro aqui, esse negócio tá errado, hein? Eu vou devolver. Vai devolver como? É porque eu comprei um carro, você viu o carro que eu comprei pra você? Não, que carro que comprou pra mim? Olha, mano, eu tô vendo aqui que a coisa... Olha o carro que eu comprei pra você, o carro lindo, cara, você vai amar, é uma Mercedes. Você comprou uma Mercedes, você gastou um milhão pra comprar uma Mercedes? Eu não consegui devolver, hein? Uma Mercedes? Um milhão. Essa daqui deve ser. Calma, amor, não é essa, amor, não é essa, amor, essa é da garagem, amor. Essa daqui é bonita, eu não tinha, não. Qual que é? Ela tem umas mil portas. Umas mil portas? É essa aqui? É essa aí. Eu não acredito que você gastou meu dinheiro nisso aqui, velho. Pra culpa do Fuzete. Por que que é culpa do Fuzete? Não sei, tu é culpa dele. Mano, eu não tô acreditando que eu tenho um bagulhão desse. Não, se fosse na vida real eu nem ligava não, mas é Mercedes, poxa. Isso é uma Mercedes mesmo? Deixa eu ver quanto que vale. Aí eu já querendo torrar o negócio já. Você gastou um milhão disso aqui, amor? Sério? Um milhão, trezentos e alguma coisa. Nossa, pai do céu. Deixa eu ver quanto que é. Aí, ó, um milhão. Vou vender. Não vou ficar com esse trem, não. Vou ficar com esse trem, não. Pronto, vendi, tá bom? Você tá me devendo trezentos mil. Entendeu, né, rapaziada? Hashtag senhora soft devendo trezentos mil. Vai lá no canal dela cobrar. Ela vai comentar aqui. Você vai lá no canal que ela vai começar a postar Roblox lá também. Ah, mano. Eu e Microsoft, não, dois. É, aí, ó. Eu e Microsoft. Eu e Microsoft. Eu e Microsoft. Mano, deixa eu ver quais são os carrinhos novos aqui. O que tem pra nós? Veículos limitados. Olha, foi-se embora uma bicha de vinte e cinco milhão. Não tinha dinheiro também? Nem queria. Nem queria. Novos veículos. Opa, o que é isso aqui? Novecentos e dezoito. Trezentos e poucos mil. Não, eu quero carro pra pagar de chorabóia. Eu quero caro, todos os veículos. Quer dizer, todos os veículos. É, preço. Preço mais alto. Olha, eu tenho aqui. Mano, eu quero pegar um carrinho. Vou chamar de meu. Eu tenho um monte. Eita, que que é essa van aqui? Não conheço essa van aqui, não. Ah, nova Scalad. Ai, comprei. 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 Essa nova BMW. Nossa. Olha, amor. Que bagulhão. É minha. Comprei. Daqui a pouco eu vejo os outros. Calma aí que eu vou adicionar as coisas. Ó, essa daqui, mano, é a SUV que eu acho mais bonita no jogo. Que você viu? Eu tava com ela aqui agora no começo. Hã? Que é a BMW, né? Agora tem a Cadillac. A Cadillac é a lei diferenciada. Viu? Aqui, mano. É o maior SUV que existe, mano. Olha o tamanho desse trem. Olha. Nossa senhora, eu teria, viu? Tô da hora. Deixa eu ver aqui. São sete lugares. Ainda tem espaço pra botar uns três em pé. Uns quatro dormindo pra mais tarde. Três. Vai vendo. Deixa eu ver. Esse aqui eu já tenho. Dá. Hoje eu tô só na coleção, mano. Só quero pegar as coleção. Comprei esse elétricozinho novo da BMW aqui. Que não vale muita coisa, mas, né? Aquilo, né? Fazer o quê? É da BMW eu tô comprando. Ó. Pra eu dar mais uma olhada aqui no que que tem. Temos um Tesla que eu também... Eu nunca comprei Tesla aqui. Olha, tem a nova... Hum, rapaz. Não, eu não gosto de Porsche, não. Que tadinho, mano. O Mike é todo vacaiado, mano. Pera aí. Deixa eu ver. Ó, a outra Mercedes que tem aqui. Então, esse é o Rojo Rojo aqui. Não tinha nome. Nem vou ter. Porque é caro. Tem coisa que não compensa. Tem coisa que não compensa nessa vida, né, gente? Ó. Eita. Ó o Ford RS200 aqui. Olha que gracinha, véi. 600 conto. Meu Jesus. Deixa eu ver o ronco. É aquele ronco mesmo. Aqui é ronco. Tá bacana. Caramba, que ronquinho maneiro, véi. Beleza. Mas não é o que a gente tá procurando ainda. É, daqui pra lá só tem carro caro. Nossa, mano. Sério que ela tá aqui? Nossa. Amor, eu vou comprar. Só pra ostentar. Eu vou comprar a Super Sport. É a Bugatti Chiron Super Sport 300+. 489 de fato. Olha esse ronco, rapaziada. W16 8.0. Eu conheço esse carro de pós-sateado. Mano. Eu vou comprar a Pós-tentar. Só pelo ronco eu comprei a Pós-tentar, mano. Ó o Alex aí. Qual é o Alex? Tá aí, nego? É. Aham. Alex, comprei a Pós-tentar a Super Sport. Sério. Comprei. Aqui, se liga. Tá vindo. Ó, vou deixar de quebradinha aqui. Tá vindo a Super Sport normal, viu? Ah é? A Top? A Top, Top. Mas essa daqui não tem como. Entra, entra aí. Vamos lá, tá? Autonada. Entra, entra aí. Hein? Mas não tem como. Não tem como eu botar o aerofólio dessa daqui, não? Ó. Essa aqui tem aerofóliozinho zebinha. Eu quero aerofólio bitelo dessa daqui. Deixa eu ver se eu... Nossa Senhora. Eu não acredito que eu comprei um carro de 5 mil, não, mano. É só na loucura mesmo. Aqui, spoiler. É esse? Não. Ah, mano. Eu queria o original dela aqui, mano. Tem o original dela, não tem? Sabe qual que é que eu tô falando? Ou não, Alex? Alex sumiu. Ah, vai ser esse aqui. Mano, eu vou deixar laranjão mesmo. Deixa eu ver as rodas. Será que eu consigo deixar laranja também? Pera aí. 232,88. É isso aí que eu vou colocar. 200... 232,88. Nossa Senhora. Se liga, sou. Me respeita. Aí. Agora o que que eu vou fazer? Vou mexer que tá reflexão. É isso, mano. Ha! É isso, minha habilidade aí. Tá no jeito. Só pra ostentar. Ostentação. Fora do normal. E ficou de noite. Vou ligar os farolzões da criança. Aí. Toma. Nossa Senhora, mano. Eu não acredito que eu comprei esse bagulho só pra ostentar, rapaziada. Comprei só pra ostentar. Beleza. Bichona comprada. Vamos pro que interessa. Gastar 2 milhão na roleta. Toma. Receba. Vamos lá. Ganhei um Supra. Já tem duplicado. Vamos lá. Quero ganhar o restante desses carros tudo aí. Já ganhei duplicado. Vou chegar a 3 milhão. Opa. Oh. Já tem duplicado. Eu quero ganhar os topos. Que eu não tenho ainda. Já tem duplicado. Bora. De novo. Já tem duplicado. Pera aí. Vou descer da criança aqui. Da bruta. Isso. E aí fica mais interessante da gente escutar. Partiu. Vambora. Eita papai. Venha. Já tem duplicado. Aquela maquilada eu não tenho. Já tem duplicado. Já tem duplicado. E só os duplicados vindo. Bora. Eu já tenho duplicado também. Vambora. Quero carro bom. Já tem duplicado. E só estamos ganhando dinheiro. Roleta da depressão com o tio Microsoft no Drive Empire. Eu não posso falar que é da depressão não. Porque a última vez eu ganhei aposto em 918. Eu não gastei nem 2 milhão. Tá ligado? Então sim. Aí. A gente não desceu a casa do 5 ainda. Ó. E toma ali o duplicado. E só dinheiro pra cara dentro. Opa. Mais um duplicado. Pô mano. Vem um mais. Mais. Aê. 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 Pô. Eu já tinha. Caramba. Eu já tinha. Beleza. Tá valendo. Eu já tinha. Porque eu comprei aquele AMG GT ali. Que eu achei ele muito lindo. É mano. Tá difícil ver uns carros mais mais aqui. Véi. Ali. Eu queria as Ferrari. Eu queria as Ferrari. Eu queria a Ferrari F40. Se a F40 viesse ia ser tão bom. Vou gastar mano. Vou gastar. Eu tô gastando. Nossa. Não vai vir mano. Ah. Tá. É. Vamos lá mano. Vamos lá. Tô sentindo. O Alex. Passa a sua sorte pra mim Alex. Você conseguiu a F40? Papai. Se eu for passar a minha sorte. Você vai gastar mais do que 5 milhão. Que eu peguei. Foi com 7 milhão tudo. Você pegou com 7 milhões? Foi. Olha. Eu ganhei uma que eu não tinha. Eu ganhei uma que eu não tinha. Acavala o C8 Spider. Vamos dar voltinha daqui a pouco. Relaxa. Relaxa meu Piscit. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Eu ganhei a 918 Spider com 1 milhão. Você lembra Alex? Com 1 milhão e pouquinho. Lembro. Aí depois eu que tenho que mandar a sorte né. Aqui. E eu ganhei a MGGT de novo. Pela segunda vez. Oi. Olha. Nossa mano. Eu queria só F40 pra fechar o bonde. Pra fechar o vídeo com chave de ouro. F40. 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 F40 pra fechar o vídeo com chave de ouro. Vamos lá. Vai. Outra 918 também. Eu não ligo não. Vai mais forte mano. Esse trem tá viciado mano. Essa roleta aqui tá viciada. Olha esse 40 mano. F40 pra dar voltinha. Só para aqui mano. Pelo menos vai ganhar dinheiro. Ganhando sendo por um lado. Não é igual a roleta da depressão do Forza né. Que é. Você vai e falou o senhor. Obeçoa. E no Forza você fica com um monte de carro repetindo na garagem. E ao menos você vê 50% de volta. 50% de volta? Do carro? Sim. Sim. Ó. Vem. Vem. Mano. Vai vir não. Olha lá mano. Só para aqui nos Corvettes e nas McLaren isso daqui mano. Como é que pode? 9.800. E toma ali. Vou ter que fazer muito dinheiro aqui ainda. Nossa senhora. Olha. Agora 918 apareceu inteiro. Poxa mano. Eu só queria só a F40. Só a F40 só. Eu vou gastar aqui mano. Uns 2 milhões. Se eu chegar em 3 e não ganhar ela. Fica para o próximo vídeo. Tá bom? Vamos lá. É agora. É agora. É agora. Eu tô sentindo. Essa é só ganha esses carros aqui e já tá duplicado. Olha ali. Aquela McLaren mesmo que eu não tenho. Eu não ganho ela nem a pau. É essa aí ó. Olha lá. Ai mano. É agora. É agora. Eu tô sentindo que vai dar bom. Não. Não foi. Amei essa roleta mano. Vou gastar. Vou ficar pobre com ela aqui. Ó. Falta 700 mil. Ua. Ua. Eu ganhei o jatinha. Já tinha. Depois de um tempão você ganha um carro raro. Essa roleta é viciada mano. Essa roleta é viciada. Essa BMW vem toda hora. Ali mano. F40. Puxa mais um tiquinho. Eu quero puxar com o mouse. Puxa mais um tiquinho. Vai dar certo. Ó. Não veio. Nossa. Passa um cara do nada aqui. Essa daqui também não vem pra mim de jeito nenhum. Olha lá. Sempre passa por ela. Mais três carrinhos pra frente. Vai. Ganhei uma supra agora. Olha lá. É mano. Tem hora que vem. Tem hora que não vem. É. Tá difícil. Vou fazer o seguinte. Vou pegar meu bichão. Vou dar uma volta com ele. né. Que o bicho tá bonito. Ó. Eita. Eu comprei mano. Super esporte. Eu não acredito que eu gastei uma nota nesse carro. Cinco milhas. Gastei cinco milhas. Não ganhei esse carro nenhum. E é isso. Fazer o que? A vida né. Melhor de família. Mano. Vamos lá. Vamos gastar mais de duzentos mil agora. Com o motor ligado pra dar sorte. Vai. Não vem mano. Não vem. É mano. Aquele dia eu tava com sorte. Hoje eu não tô não. Aqui ó. Eu só queria aquele ali mano. Ele não para nem do ladinho aqui. A F40. Que roleta chata. Aí. Ganhei outro caranguinho. Tá. E eu vou clicando aqui sem ver mano. Aí. Mais duas roletadas. Mais duas roletadas. Ó. Se eu ganhar a poste de novo. Você acredita mano. Mas não é o que eu quero. Poxa. Poxa. Não sei se é sorte ou é azar isso aí. É azar. Porque agora não vai demorar um tempão pra eu ganhar. Cadê a F40? Por que que ela não aparece? Ah. Ela tá aqui ó. Essa é a F40. Poxa mano. Não vem mano. Não vem ela de jeito nenhum. Eu vou gastar mais uns. Um tanto daqui a pouco. Daqui a uns dias. Então deixa o joinha. Se inscreve no canal. O que que você achou do nosso bagunhão novo aí? Olha lá ó. O outro se exibindo com a F40. Tá bonito hein. Tá bonito. Foi. É. O meu vale mais. Eu acho. O meu vale mais. Mano é nóis. Deixa o joinha aí. Tamo junto. Valeu. Fui.